aí beleza aí que beleza agora vamos terminar de comparar tudo aqui dá o seu like positivo e veja os outros vídeos aí né gente está nos outros vídeos aí no canal um anterior a essa que vocês vão ver todo o processo desta panela certo é um serviço fácil não é demorado deixar uns dois milímetros mais ou menos de cabeça aqui para poder ficar firme certo um teco desse aqui você com uma marretinha dessa você segura para você fazer na sua casa eu não vou pôr na morsa ali e na morsa vocês vão ter que ter morsa né e aqui não precisa morsa certo esse martelinho meu fiz um bico nele quebrei aqui tá vendo ó E aí